Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui em mais um Papo Reto com o Zaratini, aqui diretamente de São Paulo, e aqui hoje a gente já está faltando poucos dias para as eleições, uma eleição eletrizante aqui em São Paulo, com o Boulos, em algumas pesquisas, já está em primeiro lugar e disputando ali o segundo lugar, o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes. É uma eleição muito importante porque aqui a discussão reflete em todo o país. E nós que estamos chegando perto da eleição queremos saber mais sobre as propostas que a oposição vem fazendo aqui, a oposição ao Ricardo Nunes. E a oposição ao Ricardo Nunes é exatamente o Guilherme Boulos. E eu hoje estou aqui com o Geraldo da Bancada Periférica, que é candidato, representa um coletivo de lideranças de todas as regiões de São Paulo, um coletivo muito importante, que tem gente da Zona Noroeste, da Zona Norte, da Zona Leste e da Zona Sul também. E o Geraldo mesmo é lá do chamado Fundão da Zona Sul. E nós estamos aqui para bater um papo sobre os problemas de São Paulo e quais as soluções, quais as propostas que estão aí. Então, se você quiser saber mais dessa nossa proposta, da proposta do Geraldo Guilherme Boulos, fique aqui com a gente, que você vai ouvir muita coisa importante. Geraldo, dá um cumprimento aí para o nosso povo. Zanatini, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando em nome da Bancada Periférica, que eu represento, com mais oito companheiros. Para nós é uma satisfação muito grande estar aqui para falar com o seu público, que é a população do Estado de São Paulo, mas você tem muita força política na cidade de São Paulo. Então, para nós é importante estar aqui falando com o seu público, para a gente tentar conscientizar as pessoas da importância que é de eleger um governo democrático, popular, um governo que se preocupe com o povo, que ouça e atenda o povo. Porque não é o que a gente está vendo hoje nesse governo do Ricardo Luiz, que aí está. Geraldo, nós estamos com um grande problema em São Paulo. Todo mundo sabe do problema que é a segurança pública aqui na nossa cidade. A gente vê a toda hora gente reclamando, principalmente mulheres que são assaltadas nos bairros da periferia. Como é que vocês estão defendendo, como é que vocês propõem resolver essa situação tão crítica que é a segurança pública aqui na cidade de São Paulo? José Lattini, nós sabemos que a segurança pública é um dever do Estado, mas o município pode contribuir muito para diminuir ou até resolver os problemas da insegurança, principalmente na periferia da cidade. Nos bairros de classe média, nos bairros onde a população é um pouco mais abastada, eles encontram meios de buscar a solução do problema da segurança. contrata empresa particular para fazer patrulhamento local, a polícia é até mais presente. Mas na periferia, onde a gente mora, onde efetivamente está o problema, eu, por exemplo, moro no fundo do Iboimirim. É um problema gravíssimo. As mulheres não se sentem seguras quando saem de casa para o trabalho na madrugada ou quando voltam à noite da faculdade, dos seus compromissos diários. A sensação de insegurança é gritante, é gritante. E aí a gente sabe que, embora seja uma obrigação do Estado, o município pode contribuir para resolver esse problema. Então, a cidade de São Paulo é uma cidade que não tem problema de orçamento. A gente vê aí a grande mídia noticiando que a prefeitura tem mais de 30 bilhões em caixa. E aí você se depara com a situação dessa questão, por exemplo, da insegurança. E a guarda metropolitana da cidade de São Paulo, que poderia contribuir para melhorar a segurança do município e aumentar a garantia de que o cidadão não vai ter problemas com a segurança, a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro têm o mesmo efetivo de agentes que trabalham na guarda municipal. Só que quando você... A cidade do Rio de Janeiro tem metade da população da cidade de São Paulo e tem metade da extensão territorial. Então, o prefeito tem que ter essa compreensão e tem que investir. E o Guilherme Boulos, no programa de governo dele que está lá, que ele vai dobrar o número de agentes da guarda metropolitana. Hoje nós temos 7.500 agentes da guarda metropolitana em São Paulo, o mesmo número do Rio de Janeiro. Então, o Guilherme está prometendo que vai dobrar o número de agentes. Isso vai trazer mais segurança para o cidadão, para as nossas crianças, porque eles vão fazer um sistema de patrulhamento na porta das escolas e das creches, mas no contraturno eles vão fazer um patrulhamento ostensivo, que eles estão chamando de policiamento por proximidade, que vai aumentar a sensação de segurança e, consequentemente, também vai inibir a ação dos meliantes. Então, a gente acredita muito nessa proposta. Será que dá para dar segurança para as mulheres que saem para trabalhar às 5 da manhã? Dá, porque a guarda metropolitana age em 24 horas. O problema é que, como o efetivo é muito pequeno e a extensão territorial da cidade é muito grande, por questão de efetivo, hoje eles não conseguem fazer esse patrulhamento. Mas, dobrando o efetivo, vai ter gente suficiente e, consequentemente, vai aumentar também a estrutura, os equipamentos. Eu acredito que é possível, sim. Geraldo, a gente também tem outra grande reclamação aqui em São Paulo, que as pessoas não cansam de reclamar, é sobre o sistema de saúde aqui da cidade. As pessoas chegam em uma UBS, em um posto de saúde, fazem o atendimento, chegam lá com um determinado problema, o médico encaminha para um especialista ou pede um exame. E isso demora meses. Tem caso até de gente que só foi avisada do exame depois que morreu. Então, nós precisamos saber. O Boulos tem alguma proposta? A bancada periférica tem proposta para resolver esse problema? Então, eu sou conselheiro de saúde, sou conselheiro de UBS, que é a atenção básica, sou conselheiro de UPA, UPA e AMA, que é a rede de urgência e emergência, sou conselheiro de equipamento de especialidade e fui conselheiro da história do Imaimirim. Realmente, essa situação é muito grave. Porque na atenção básica, no posto de saúde, até por ter um programa que é praticamente mantido pelo governo federal, o sistema SUS, que são o programa PSF, que é o Programa de Saúde da Família, então, lá estão os médicos generalistas. Então, lá a pessoa consegue a consulta. A pessoa passa lá no clínico, o clínico identifica que a mulher precisa passar num ginecologista ou que o idoso precisa passar num geriatra. Ele dá o encaminhamento. Aí é que está a via sacra. Porque em todas as unidades, tem lá um departamento que chama regulação. Então, o cara pega aquele pedido que o médico deu, leva para a regulação e demora meses. Demora meses para que ela, para sair, para ele passar no geriatra, para passar no ginecologista. Quando ele consegue essa consulta, aí o especialista vai ouvi-lo, vai avaliar a situação e vai dar encaminhamentos para ele fazer procedimentos, para fazer exames. E depois ele tem que voltar naquele especialista para o especialista ler o exame e indicar o tratamento, se é clínico, se é cirúrgico. O problema é que demora meses para ele acessar, para ele ter essa consulta com o especialista. Aí depois ele volta para a regulação da UBS de novo para poder pedir, para ele encaminhar os pedidos de procedimentos, de exames, que demora meses de novo. E depois que ele faz aquele exame, quando o resultado chega, ele tem que de novo ir na regulação pedir uma consulta de retorno. E como sair dessa via sacra? O Boulos está propondo que o Boulos vai criar, nas regiões, ele está falando que vai criar 16, ele vai criar um programa que vai chamar Poupa Tempo da Saúde, onde o cara vai passar na sua UBS, que é a sua unidade de origem, o generalista vai indicar em qual especialista ele tem que passar, no local que ele passar no especialista. Se ele receber um pedido de um exame, de um procedimento que precisa ser feito, uma tomografia, uma ressonância, um raio-x, qualquer tipo desses exames vai ter um local específico onde ele vai fazer esses exames, esses procedimentos, mas naquele mesmo local, no dia que ele for receber o resultado daquele exame, naquele mesmo local, ele vai passar no especialista para o especialista fazer a leitura e determinar que tipo de tratamento que ele precisa, se é um tratamento clínico ou se é um tratamento cirúrgico. Então, a gente entende que com esse projeto do Guilherme Boulos, do Poupa Tempo da Saúde, nós vamos zerar a fila de espera para consultas com especialidade e para exames e procedimentos. Muito bom. E aí, ainda tem mais uma outra coisa que o Guilherme Boulos está propondo. O Guilherme Boulos está propondo, junto com o governo federal, com o apoio do presidente Lula, criar também o Mais Médico especialidade, porque o Mais Médico que existe hoje é mais médico generalista, é clínico e pediatra. E ele está propondo criar também o Mais Médico especialidade para dar incentivo dos especialistas e irem para as regiões mais distantes da cidade. Muito bom. Geraldo, eu não sei, aqui a gente está acompanhando a economia brasileira, o presidente Lula tem feito a economia crescer. Apesar das taxas de juros do Banco Central, toda hora a gente só vê notícia boa. Está desenvolvendo atividade econômica, está crescendo o emprego e a gente observa que em alguns setores já começa a faltar a mão de obra. Que na verdade não é que não tem mão de obra, é que nós não temos gente preparada, especializada para os empregos que estão surgindo na economia atual, que já não é mais o emprego braçal, já são empregos especializados. Então, como é que a prefeitura pode resolver esse problema? Vocês da bancada periférica, como é que vocês enxergam esse problema do jovem da periferia que não conseguem o emprego porque não têm essa preparação? Então, nós entendemos que a juventude não tem só que fazer ensino médio, porque muita gente não consegue acessar as faculdades, não consegue fazer um curso superior. Por condição financeira mesmo, e nem todo mundo passa no ProUni. Quem passa, vai lá, faz o curso, se forma a custo zero, porque o governo federal banca a formação dele. Mas nem todo mundo consegue. E aí, o que precisa? Precisa de qualificação, qualificação profissional. Então, o programa do Boulos também contém programa, no programa dele contém que ele também vai criar um programa para, a partir dos CELs, que são equipamentos que já estão instalados em várias regiões da cidade de São Paulo, para ter cursos para os jovens se qualificar, principalmente para aquelas profissões, essas profissões mais modernas, essas profissões mais ligadas à área de tecnologia. Então, a gente entende que isso vai ser muito importante, vai ajudar muito os jovens a se qualificar e ter bons salários e ter mais qualidade de vida. E isso está no programa de governo do Guilherme Boulos também. Nós precisamos gerar emprego em São Paulo. Agora, gerar emprego precisa ter gente especializada e capacitada. a bancada periférica defende, então, a capacitação do jovem. Claro, a capacitação do jovem é importantíssima. Ensino técnico, tecnológico, tudo isso vai ajudar a juventude a se qualificar. Porque a mão de obra, o trabalho de hoje em dia não é o mesmo trabalho de ontem. As profissões evoluíram, cresceram e as pessoas precisam se qualificar para poder acessar a essas vagas que estão no mercado de trabalho. É só você observar. Uma porta de entrada do jovem no mercado de trabalho era o call center. O call center, esses centros que o pessoal atende telefone para ouvir reclamação ou fica ligando para a gente querendo vender alguma coisa, isso está tudo virando robô. Aquela voz, a gente até sente uma voz metálica ali falando. Isso vai deixar de existir. Então, nós vamos precisar ter um outro tipo de especialização. não dá para ser só para atender telefone? Com certeza. É justamente por isso que a equipe do Guilherme Boulos e da Marta tem uma equipe jovem, uma equipe que realmente tem muito conhecimento, principalmente da área da tecnologia, e aí conta com a experiência da Marta também. A Marta foi prefeita, administrou a cidade muito bem, criou muitas oportunidades, tanto para o jovem quanto para as pessoas de mais idade também. no governo da Marta tinha um programa chamado Começar de Novo, que dava oportunidade para as pessoas acima de 45 anos que não conseguiam mais vaga no mercado de trabalho. E ela criou oportunidade para as pessoas serem reinseridas no mercado de trabalho. Então, é isso que a gente precisa. É da experiência da Marta com a juventude do Guilherme Boulos para poder alavancar o destino do nosso povo e a economia dessa nossa cidade. É bom você ter lembrado da Marta, né? A Marta é sempre bom a gente lembrar. foi o melhor governo que São Paulo já teve. E ela criou o CELS. O CELS é uma marca que está em toda a periferia de São Paulo. O Boulos vai querer continuar essa proposta do CELS? O que ele pensa disso? O que vocês da bancada periférica entendem sobre isso? Nós entendemos que CELS é um equipamento que agrega as pessoas, que inclui. No CELS você tem, você não tem sua escola, você tem a CEI, EMEI e MF, mas você tem CEI e EMEI. Só que no CELS você também tem piscina, você tem quadra de esporte, tem algumas que têm campo, alguns que têm campo. Lá você tem teatro, você tem o SPCINE, biblioteca. então o CELS é um equipamento que traz a juventude para dentro, que tem espaço também de convivência para as pessoas de mais idade, então é um equipamento belíssimo, é um grande exemplo que a Marta deu da cidade de São Paulo para o Brasil inteiro, então precisa ter cada vez mais CELS. Já existem uma boa quantidade, mas precisa aumentar, precisa melhorar para dar oportunidade àquela pessoa, Zaratino, que gosta de cinema, mas não tem oportunidade de acessar uma sala de cinema. O CELS tem o SPCINE, inclusive quem colocou foi o Haddad, a pessoa que gostaria de poder estar numa piscina, mas não tem facilidade porque a piscina... A piscina é boa, não é só para criança não, para terceira idade fazer uma hidroginástica, né? E é ótimo, e o CELS dá essa oportunidade, então a gente acha que tem que aumentar esse projeto da Marta, tem que ter cada vez mais CELS, principalmente nas periferias da cidade. É isso aí, esse programa do Guilherme Boulos é um programa que fala de muitas coisas, né? E uma das coisas que a gente sabe que o pessoal da periferia reclama e sofre é, em primeiro lugar, regularização dos imóveis. Eu já fui várias vezes lá na Secretaria da Habitação e tem aqueles processos de regularização dos bairros que já têm altura de um metro e meio de altura de papel e nada se resolve, né? E as pessoas não têm até hoje o título, né? O seu documento, né? O registro no cartório do seu imóvel. Como é que o Boulos, como é que... E vocês que estão na bancada periférica, que conhecem a periferia, como é que vai resolver esse problema, né? que é a falta de regularização e com isso vem a falta de urbanização, a falta de limpeza. Como é que vamos cuidar da periferia? Então, Zerotinho, a questão fundiária, ela é extremamente grave. E a questão de moradia, também. As pessoas moram em regiões que são completamente insalubres. Não tem a mínima condição. E a Prefeitura precisa ajudar a resolver esse problema. Então, no programa de governo do Guilherme Boulos também prevê recursos para a Prefeitura fazer reforma que propicie as pessoas ficarem no mesmo lugar onde estão e não esses projetos que têm aí hoje de desocupação, de desfazimento, de tirar a família e de dar aluguel social de 400 reais que o cara fica anos e anos recebendo esse aluguel. Nós temos, por exemplo, hoje, na cidade de São Paulo, milhares de famílias que recebem um aluguel social de 400 reais desde 2009. Auxílio aluguel, né? É. Auxílio aluguel. Na verdade, não paga o aluguel nem em dois cômodos. Não paga. Em 2009, talvez pagasse, mas de 2009 para cá, quantos anos tem? 15 anos. E nunca reajustaram um real. E, às vezes, tirou o cara de uma casa que tinha lá, não tinha uma condição muito legal, mas que a Prefeitura não poderia ter feito um pequeno investimento e poderia ter resolvido. Então, o Guilherme Boulos está propondo não só desburocratizar essa questão que a gente, na Câmara Municipal, vai ter que agir com relação a isso, vai ter que votar algumas leis lá para desburocratizar essa questão, mas o governo tem lá disposição não só de urbanizar os bairros, mas também de melhorar as condições das próprias moradias. Aquela casa que tem problema de filtração, aquela casa que não tem ventilação, que não tem iluminação, a Prefeitura pode agir e melhorar as condições para o cara ficar na própria casa que ele já tem, que é ali que está com a sua família. É ali próximo que ele tem a vaga de creche para o seu filho, é ali próximo que os seus filhos estudam, ele já está cadastrado do posto de saúde, ele não quer sair dali, mas o lugar onde ele mora precisa ser melhorado e a Prefeitura pode ajudar nisso. Então, no programa de Governo do Boulos consta que vai ter recurso que a Prefeitura vai vestir até 30 mil reais para melhorar a condição das casas dessas pessoas para eles ficarem no mesmo lugar onde eles já moram há anos. Muito bom, essas são propostas que beneficiam a periferia, eu acho que a bancada periférica vai ter muito trabalho para aprovar esses projetos porque a gente sabe a maioria da Câmara ou pelo menos a maioria que tem lá hoje, ela não está interessada em beneficiar a periferia, ela está interessada em aprovar plano diretor para construir prédios altíssimos em regiões centrais, em regiões que já são beneficiadas e em nada estão ajudando a moradia popular, não é isso? Isso mesmo, a especulação imobiliária que faz lobby para alguns vereadores que estão lá na Câmara, nós sabemos muito bem, se você pega hoje o local em que mora os 55 vereadores da Câmara, menos de 30% dos vereadores que estão lá moram em regiões periféricas, eles não moram nas periferias da cidade, mas quem os elege é o povo periférico que vai lá e vota e depois fica subrepresentado. Aliás, tem um candidato aí dizendo que é da periferia, mas não mora na periferia? Não é, não é. A Tabata e o Ricardo Nunes moram na periferia? É óbvio que não, você sabe que não mora, quem é que mora então? Você sabe o Guilherme Boulos, Guilherme Boulos mora no Jardim Catanduva no Campo Limpo e não foi morar lá agora porque é candidato, ele mora lá há 20 anos, eu moro no Fundão da Moivirinha há 30 anos no meu endereço, 30 anos, agora vê onde eles moram. Então, assim, a população tem que ter essa compreensão, tem que entender que na hora de votar ela tem que votar em quem representa os seus interesses, quem defende os interesses do lugar onde vocês vivem. É isso que tem que acontecer, tem que ter uma consciência política. Chega de ficar votando em quem mora da ponte para lá e depois fica subrepresentado no Parlamento Municipal, que é onde toma as decisões que impactam sobre a vida de quem vive na periferia. Exatamente. Outra questão importante para a periferia, saiu uma notícia essa semana que as pessoas em São Paulo gastam mais de duas horas e meia no transporte por dia. Ou seja, é mais de uma hora para ir, mais de uma hora para voltar para as suas casas. E, logicamente, isso é uma média. Quem mora na região central gasta muito menos que isso. Mas quem mora lá no Fundão, quem mora lá no extremo da Zona Leste, quem mora lá em Perus, Taipas, essas pessoas demoram muito mais tempo. Então, o metrô, ele dificilmente chega a essas regiões. Só chegou até hoje lá em Guaianazes. Mas fora Guaianazes, a linha de Guaianazes, está faltando metrô na cidade de São Paulo. A bancada periférica tem interesse de lutar pela questão do metrô, apesar que a gente sabe que o metrô é estadual. Mas a briga da bancada periférica vai ser também por mais metrô? Ah, Zanatinho, a questão do metrô realmente é do Estado. Mas veja bem, por conta da luta do movimento social do Embo e Mirim, que nós já fomos para a rua várias vezes gritar que nós resistimos, porque a nossa situação de mobilidade de rua urbana é insustentável, por conta dessa luta que a gente vem fazendo desde 2009 e em parceria com o MTST. E nós temos um movimento lá que a gente chama de SOS Transporte, que além da gente lutar para trazer o metrô pelo menos até o Jardim Ângela, a gente luta também para duplicar a Embo e Mirim, porque a nossa situação lá é muito difícil. Nós moramos numa região de 700 habitantes que só é atendida pelos ônibus. o metrô não chega lá na região, trem também não. Então, de tanto a gente lutar e o Guilherme Boulos também encampou essa luta com a gente, tanto como coordenador do MTST e agora como deputado federal, e você também tem acompanhado essa luta, o presidente Lula esteve no Jardim Ângela há 40 dias atrás e anunciou que o PAC vai aportar o recurso para levar o metrô do Capão Redondo até o Jardim Ângela. Então, não tem essa de que a obra é do Estado. O governo federal vai pôr o recurso. Então, a prefeitura pode ajudar muito se não vai pôr dinheiro, mas pode criar meios de facilitar para que a nossa malha metroviária e ferroviária aumente na cidade para atender a nossa população. Porque quem vive nas regiões mais distantes sofre muito para chegar até a região central, que é onde estão os empregos. E não é justo. Não é justo você ficar numa região que você fala a média da cidade de deslocamento é de duas horas. De meia. De meia. De meia. Mas lá do Ememirim, a gente gasta uma hora e meia, duas horas só para sair do horizonte e depender e para chegar em Santo Amaro. E de Santo Amaro até o centro é outra distância. Então, eu acho que a Câmara Municipal, o prefeito, precisa atuar muito forte para melhorar a questão de transporte na cidade de São Paulo. E olha, eu estou preocupado numa outra coisa. Você sabe que lá na região noroeste, ali em Taipas, Perus, ali tem um problema muito grave. O Rodoanel começou a ser construído, dizem que foi retomado, mas até agora a gente não está vendo obra nenhuma lá. Esse Tarcísio é muito bom de falar e pouco de fazer. Mas muita gente teve a sua casa desapropriada pelo Rodoanel. E agora a gente está vendo o metrô chegar lá em Brasilândia, já está uma obra que também não termina nunca, a gente espera que termine antes que o Tarcísio saia do governo, quem sabe ele consegue terminar essa. Mas o que está acontecendo? São construídos novos prédios e aquele povo que tanto tempo esperou o metrô, agora está sendo empurrado lá para Caieiras, para Franco da Rocha, para Francisco Morato. Então, como é que vamos evitar? Como é que nós vamos garantir que esse povo possa morar onde está chegando o metrô? É difícil, é difícil a gente entender qual que é a política que eles utilizam, porque eles falam uma coisa no momento da disputa eleitoral e depois agem de uma forma completamente diferente. O Tarcísio, ele assumiu um governo que foi do PSDB por 30 anos. E aí, como você deu o exemplo aí do metrô, tem também o exemplo do monotrilho. O monotrilho era para ter sido inaugurado em 2014. nós estamos em 2024. Dez anos depois e não sei mais quantos anos mais vai durar para poder inaugurar. Então, é assim, eles falam que vão resolver tudo durante o período eleitoral, mas depois que eles ganham a eleição, eles querem reduzir o Estado. Tudo eles querem entregar para a iniciativa privada e não tomar atitudes para melhorar a vida do povo. O povo é que tem que ter atitude e não votar mais nesse povo. Tem que eleger administrações democráticas, popular, que dialoguem com o povo, que ouçam o povo e que atendam o povo. Guilherme Boulos vai ouvir o povo e vai atender o povo da cidade de São Paulo. Muito bom. Olha, um outro problema grave em São Paulo é a questão da tarifa zero. O Ricardo Nunes começou a tarifa zero de domingo, mas não botou ônibus. aliás, tiraram o ônibus. Então, tem menos ônibus hoje do que antes da pandemia. É uma situação que é absurda. O Boulos pretende fazer a tarifa zero? Então, a gente defende a tarifa zero, porque o transporte público também é um direito do cidadão e é um dever do Estado, assim como a saúde, a educação. Mas a gente sabe que é uma solução muito cara, mas tem que começar de alguma forma. e seria uma coisa boa o que o Ricardo Nunes fez, se ele tivesse feito da forma correta. A frota de ônibus na cidade de São Paulo, ela funciona 100% no meio de semana, 60% aos sábados e 40% aos domingos. Naturalmente, se você implanta a tarifa zero, você tem que aumentar o número de veículos na frota, porque é óbvio que vai ter uma lesão maior. e as pessoas vão visitar mais as famílias, vai sair mais de casa para ter momentos de lazer, vai passear. E aí, o que acontece? Eles implantaram a tarifa zero, mas o transporte também está zero, porque o que houve foi um movimento contrário. Como não vai ter o pagamento da tarifa, quem tem que pagar é o município. E aí, para ele diminuir o valor que ele tem que pagar, ele diminuiu a frota. Então, é um movimento exatamente o inverso. Então, você implantou a tarifa zero, consequentemente, você vai ter mais usuário buscando o sistema, mas ele reduziu a frota para poder pagar menos, porque vai ter que sair do município, não vai sair do bolso do trabalhador. E aí, isso é um contrasenso, porque a gente vê que é uma medida casuística e eleitoreira por conta do ano da eleição. Então, o Guilherme Boulos quer fazer o seguinte, está no programa de governo dele, ele vai implantar a tarifa zero nas regiões, nas linhas local, nas linhas local. Por exemplo, o cara vai sair lá do Jardim Horizonte Azul, se ele for para o Jardim Ângela, que é o principal centro comercial do território, ou se ele for até o Capão Redondo, que é mais ou menos próximo, ele não vai pagar a condução, ele vai vir, vai fazer aquilo que ele tiver que fazer e voltar. Isso vai incentivar o comércio do bairro também. Isso, claro, vai incentivar o comércio, o comércio vai ficar muito mais ativo, vai gerar emprego nas proximidades, porque as pessoas, se vai aumentar o comércio, automaticamente vai aumentar também a circulação de pessoas. Consequentemente, vai gerar mais emprego. Você entendeu? Então, essa é a ideia do Guilherme Boulos. Todas as regiões que geralmente no sistema de transporte é chamado de linhas local, o transporte vai ser gratuito. Quando você acessar a linha tronco, aí já é outra história. Pelo menos é uma coisa agradável. Vai continuar o bilhete único. Vai, o bilhete único, sim, com certeza. É, porque o povo de São Paulo não aceita tirar o bilhete único. O bilhete único foi uma conquista que já tem 20 anos. Eu considero a maior conquista da população paulistana. O governo da Marta foi o governo que fez o bilhete único. E a Marta agora é a vice do Boulos. E, na verdade, eles desvirtuaram o bilhete único. Porque quando a Marta criou o bilhete único e que quem criou foi você, o bilhete único era uma tarifa temporã de quatro horas de período que dava direito a quatro integrações. Foi você que criou o bilhete. Exatamente. E hoje não é mais isso. Hoje é duas integrações ou duas horas. reduziu pela verdade. Eles foram reduzindo o bilhete único. É um verdadeiro absurdo. Mas, Geraldo, olha, nós estamos aqui nesse bate-papo. Agradecer você, você que é da bancada periférica, coordenador desse time valoroso, de gente que a gente conhece, que é experimentada na luta. Não é gente que começou agora. Não é gente que já tem muita sola de sapato gasta aí na periferia. Então, eu queria que você aí fizesse uma consideração final. nós estamos próximo da eleição. E o que você espera da eleição? Como é que você vê essa reta final? O que nós temos que fazer nessa reta final? Eu queria me dirigir a você, que é eleitor da cidade de São Paulo. Eu queria que você fizesse uma reflexão. O que você quer para a sua cidade? O que você quer para a sua região, para o seu bairro? Você quer um bairro que realmente dê qualidade de vida para você e para a sua família? Então, você vai ter uma arma poderosíssima no dia 6 de outubro, que é o direito do voto. Então, compareça às urnas, mas vote em alguém que te represente, que represente os seus interesses. Chega de votar em pessoas que estão da ponte para lá, que não representam aquilo que você precisa, aquilo que você necessita para ter uma melhor qualidade de vida. Então, vamos eleger um prefeito que pense no povo, que tenha sensibilidade social, que saiba que o orçamento público é de todos e tem que ser utilizado e administrado para atender a todos, mas principalmente para aqueles que precisam mais. Então, Guilherme Boulos é uma liderança experimentada, apesar de ter nascido num bicho de classe média, fez opção pelos pobres, atuou no movimento MTST por 20 anos. Eu serrei fileiras com ele no Embaimirim por várias vezes para lutar para ter melhor qualidade de vida, para ter habitação de qualidade, para ter moradia digna, para ter uma saúde que atenda a nossa população, para ter professor na escola, para ter segurança, para ter equipamentos de esporte e de lazer para os nossos familiares. Então, eu te peço, no dia 6 de outubro, vote Guilherme Boulos e mata a sua precisa de 50, mas também nos deu uma oportunidade de te representar na Câmara Municipal, de a gente estar lá na Câmara, ocupar a tribuna, apresentar sugestões de políticas públicas para melhorar a sua vida. Porque nós que vivemos na periferia e eu vivo na periferia há 30 anos, eu sei o que você sente, eu sei o que você passa. Então, peço seu apoio. Geraldo da bancada periférica 13,700. É isso aí, minha gente. Agradecemos a sua audiência, agradecemos esse tempo que você dedicou a nos ouvir e vamos engajar firmemente nessa eleição. Vem com a gente!